Para o programa para assistir, vem aí, Matriz! Você não pode ver, Matriz! Você vai assistir Matriz. Nada melhor que curtir esta super produção tomando um Guaraná Quarte. Corra até a geladeira e pegue um. Quarte o Guaraná com sabor de verão. Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos. Quarte, o Guaraná do verão. Jangadeiro, 12 anos no ar, a televisão do Ceará. Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos. 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 Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos.